O Tribunal Regional Eleitoral negou o recurso e manteve preso o ex-prefeito de Capela, o Manuel Messias Suquita Santos. Ele foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão, acusado pela prática de corrupção eleitoral. A defesa do ex-prefeito tinha ingressado com mandado de segurança pedindo o alvará de soltura, alegando que a sentença não transcorreu no trânsito em julgado e que ainda cabe recurso. Mas o pleno do TRE entendeu que o mandado de segurança não seria o meio adequado para o pedido de liberdade do ex-prefeito.